A origem do nome Kisamã. O nome Kisamã foi dado à região pelos sete capitães durante uma viagem de exploração em 1632. Quando encontraram um grupo de índios e entre eles um negro, os capitães estranharam a presença do negro em lugares incautos e sem moradores. Ao indagarem quem era ele e como vieram parar ali, respondeu-lhes que era forro e da nação de Kisamã, na África. Um fato inusitado, pois, na época, era muito difícil encontrar negros em terras ainda não exploradas pelos portugueses. Acabou por denominar o município de Kisamã. Segundo o cônsul de Angola, que visitou a cidade, Kisamã é uma palavra de origem angolana, o que significa fruto da terra que está entre o rio e o mar. E dá nome à cidade, que fica a 80 quilômetros de Luanda, na foz do rio Kiwanza. Fala aí pra gente. Essa usina tem mais de 100 anos. É, mais de 100 anos. Primeira usina de cana-de-açúcar, da América Latina. Usina de cana-de-açúcar lá daqui, né? Aqui o Sanoi bebeu muita birita, né? E aqui começam os canaviais, hein? Canaviais? É, muita cana-de-açúcar. Não tem por aqui uma garrafa assim, não? Garrafa, né? É uma garrafa. É uma garrafa assim, ó. A gente tem que conhecer com os coqueiros, os coqueiros. Não. Os carnaviais de que o Sanoi se produzem, é o álcool, o etabal, e também o açúcar. Resportado para todo mundo. E é esse, Martinho. Oxe. E o Delício. Primeiras imperiais, ó. Tem sentido, há fazendo de machadinha. Cujo proprietários se encontra a bordo. Que maneiro? Que maneiro? Mais 300? Então essas palmeiras aí vão para onde? Palmeiras Interiais Que absorbedes tudo isso! Como?' Isso sonha a mim o como isso é o porquê oi, oi, oi. oi oi, 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 oi oi, oi, oi oi, oi oi, oi, oi oi, oi oi Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti